Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Aproveito para agradecer mais uma vez a realização do Instituto Itaú Cultural e a hospitalidade para esse importantíssimo evento, que significa ocupar um lugar central na produção cultural de São Paulo e do Brasil, que é estarmos aqui com o Mecucurá de Ar, de uma importância política bastante remarcável. Essa mesa é uma mesa muito especial, esse círculo, desculpem, é o Círculo III, que é Resistindo pelas Artes, Atualizando Memórias, que a gente vai, então, contar com a presença de três importantes artistas, a Alexandra Krenak, do povo Krenak, que vive aqui em São Paulo, em Campinas, a Leão Amiri, que é do povo Guajajara, está aqui, e o Denilson Baniwa, que é Baniwa. E, para mediar esse brilhante encontro, a gente agradece a presença da Nina Vansan, Vincent, desculpa, para fazer essa mediação. Então, sem mais demoras, convido para tomar seus lugares aqui nesse círculo, e aproveito para agradecer a presença de dois artistas importantes que estão aqui hoje, junto com a gente. Acabou de entrar o Iban, meu amigo, o Iban Runicruim, um mestre que abriu caminhos importantes nesse campo da relação entre memória, outros modos de ser e de existir no mundo e as artes plásticas, e o Jaider Isbel, que está aqui também com a gente hoje. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos. Boa noite. Obrigada, Júnior. Obrigada a toda a organização do Mecucradia. É um prazer estar aqui. Que alegria ter esse espaço, de ter um círculo reservado para falar de arte indígena, de arte indígena contemporânea, com esses artistas tão especiais. E obrigada a vocês todos e todas pela presença, quem está aqui desde cedo e quem está chegando agora. Eu acho que é um momento precioso para ouvir sobre arte indígena pelos próprios artistas indígenas, numa realidade em que, há tempos, as formas expressivas, imagens e objetos indígenas são tão depreciados ou romantizados por artistas não indígenas. E, nesse momento, nessa cena contemporânea, a gente pode ter o privilégio de ter os próprios indígenas cada vez mais aparecendo na cena da arte contemporânea, juntando aí suas referências culturais, sendo uma continuidade cosmológica, e também revendo a história, provocando as narrativas, fazendo uma arte que é eminentemente política, que é muito importante nesse momento. Então, hoje nós vamos ter o prazer de ouvir três artistas. Vamos começar pelas mulheres? Então, eu queria passar a palavra para a Alexandra Krenak contar um pouco para a gente do seu trabalho. Obrigada. É um cumprimento, Krenak, que a gente costuma falar tudo bem, tudo bom. Então, Ere Rê é isso, tá? Aí vocês respondem com a mesma maneira. Ere Rê? Ere Rê. Meu nome é Alexandra, quer dizer, Alexandra, e eu descendo da aldeia Krenak por parte de pai e Guarani por parte de mãe, mas, porém, como eu morava com a minha avó Krenak, então foi o que mais se sobresseu na minha vida. E eu sou muito apaixonada pelas minhas duas avós, porque meus pais são muito jovens, então eu fui criada pelas minhas avós. Graças a Deus, porque foi de onde eu herdei esse gosto pelo desenho e pela arte. E eu lembro que, quando eu era criança, eu não sabia que eu era indígena, e a minha avó conta que, quando a mãe dela era criança, ela foi roubada da aldeia. E aí ela foi roubada por um pescador que levou ela embora, porque ela era muito bonitinha, ela tinha em torno de nove anos, e daí ele criou ela e adotou ela como se fosse filha dele, porque ele tinha quatro meninos e ele queria uma menina. Só que daí ele proibiu ela de falar a língua, e uma língua que não se fala é uma língua esquecida. Mas, porém, ela muito teimosa, então ela cantava, falava escondido, da onde os ererês da vida, eu comecei a entrar em contato com o senhor Ailton Krenak, e daí é onde a gente não deixou morrer a tradição. Então, desde criança, minha avó desenhava no chão e apagava com o pé, e desenhava grafismos, que é onde a gente... Para nós, o grafismo é como se fosse a nossa identidade. Então, é onde eu trouxe uma coisa mais inovadora, porque eu dou palestra nas escolas sobre a cultura, que a minha avó faz dois anos que ela morreu, mas ela continua me sustentando, graças a Deus, através da cultura que ela não deixou morrer. Então, ela era separada dos vizinhos, que os vizinhos falavam que ela era uma véia louca, que ela usava cores do demônio, porque ela usava vermelho e preto. Então, a gente se fechou no nosso mundo, e é assim que, com 15 anos, eu descobri que a minha família era indígena, e que nós somos indígenas, e que o vermelho para nós é festa, é vida, porque sangue é vida, e o preto, em homenagem aos antepassados nossos que já faleceram. E, para nós, é com muito orgulho levar adiante. Meus filhos sabem sobre a nossa cultura. E daí eu adotei o porongo, que vocês chamam de cabaça. Por que o porongo? Porque não é só em folha que a gente pode desenhar. Então, o porongo, como a gente sentava sempre em círculo para conversar, e então é em círculo que eu conto a história, através do porongo, nas escolas, e consigo deter a atenção das crianças conforme eu vou girando e contando a história. E o grafismo, Krenak, que eu coloquei aqui embaixo, do porongo, e é onde eu vou contando cada porongo, contando uma história sem precisar escrever. e eu estou vivendo disso, graças a Deus, e a cultura das minhas avós, que mesmo após de morta elas ainda continuam me sustentando, que é através da cultura que eu sobrevivo. E é uma satisfação muito grande de eu estar aqui e agradecer pela minha ancestralidade, pelos meus ancestrais, que se eu não tivesse respeitado a cultura, mesmo morando na cidade, eu não sei como seria, porque eu não consigo emprego. A pessoa sabe que a gente é indígena, você automaticamente perde o emprego. Trabalhei em lojas, de fotografias, em balcão. Aí a turma sabe que você é indígena, já olha com outros olhos. Ou seja, existe preconceito, sim. e umas brincadeiras que a gente nem compensa estar lembrando. Então, eu procuro entrar por um ouvido, sair pelo outro ouvido, e é assim a minha vida. Eu vivo do desenho, eu respiro o desenho, e todas as inspirações, a maioria é sonho. na nossa etnia, que também é conhecida como Aimoré e Botocudo, não sei se vocês já ouviram falar, eu não gosto muito de Botocudo, porque esse nome foram os franceses e os portugueses que deram esse nome para os Krenak, por serem, colocar botoque na orelha, que nem é esse nome, que foram eles mesmos que deram. A gente chama de hemató. Então, não foi nós que demos o nome de Botocudo. E Aimoré foram os guaranis que chamaram nós, Krenakis, de Aimorés, que significa peixe que morde e eu não mordo ninguém. Então, na nossa cultura, reza o mito de que quando estava tendo a estrada de ferro lá em Minas, que é a nossa aldeia de lá, então, quando estava tendo a estrada de terra, de ferro, perdão, uma indígena, Krenak, estava para ter o filho e ela deitou no barranco enquanto o marido dela foi pedir ajuda. E daí, na hora que chegou a ajuda para ajudar a fazer o parto, aí o marido dela já viu a criança apontando a cabecinha e daí ele ficou com medo da criança se machucar e ele falou bem rápido para o não indígena que estava ajudando. A grana tondonekrenak. Aí ele, oi? A dana tondonekrenak. Aí ele só identificou o krenak no final, o que significa cabeça na terra. Então, foi esse nome que a gente adotou para o nosso povo, para a nossa aldeia, que é cabeça na terra. Então, eu gosto muito de usar esse nome e também porque eu estou homenageando a minha avó, que me sustentou, que me criou e que eu a amo muito. E ela fala comigo nos sonhos, ela toca maraca e eu estou com a minha criação lá em cima e eu trouxe uma delas para vocês verem, se quiserem depois todo mundo pegar para olhar. Então, é onde eu procuro estar homenageando e não deixando morrer a cultura através do meu trabalho mesmo. E eu quero agradecer de estar aqui hoje. Muito obrigada. Eu vou passar logo a palavra, porque assim a gente também tem um tempo legal para conversar depois, ter perguntas de todo mundo. Então, agora a gente vai poder ouvir um pouquinho a Eliane, o Emiri, contar um pouco da sua trajetória, dos seus trabalhos artísticos. Zauri, Alian, o Amiri, Guajajara, Tenterrá, Catuza, Noé, Grajaú, Maranhão. Eu sou Alian, o Amiri, Guajajara, do povo Tenterrá, que é de Grajaú, que habita a floresta amazônica do Maranhão. Alian significa mulher guerreira, o Amiri significa peixe, e Guajajara significa os donos do Cocá. Meu processo de vivência na aldeia, saí criança, tive uma vivência muito importante, e aí a gente foi para a cidade. Meu pai, ele é indígena tabajara, minha mãe é Guajajara. E aí meu pai, na época, trabalhava na FUNAI. Então ele conheceu minha mãe, teve os filhos, a gente foi para o processo de estudo, a gente foi para a cidade. E na cidade, com seis anos, a gente já teve alguns enfrentamentos e alguns estigmas. Eu lembro que, com seis anos, eu fui para a escola e a professora disse, amanhã é aula de arte, a gente vai todo mundo pintar com tinta guache. Eu nem sabia o que era essa tinta, mas foi jogada para mim poder começar já entender. E aí eu falei em casa para o meu pai, meu pai disse que ia fazer a melhor tinta do mundo para mim. Só que essa tinta que ele ia fazer era de pigmentos naturais. E aí, quando chegou lá na escola, a professora falou, essa tinta é muito fraca, essa tinta é transparente e a cor dela muda. Então vamos usar tinta guache, deixa essa tinta para lá. E aí, eu comecei a perceber os dois universos, o urbano, o dentro da aldeia, que não deixa de ser uma vivência também urbana ali. E fui crescendo na cidade e voltando sempre para um resgate na aldeia. E nós, Guajajaras, nós temos um ritual de passagem quando a gente tem a primeira menstruação. E aí veio minha primeira menstruação já com quase 15 anos. E aí eu falei para minha mãe em que eu queria ir para a aldeia participar do ritual, mesmo já tendo passado por todo o processo que faria o ritual. E aí eu fui, minha mãe deixou lá três dias sozinha com o cacique pajé, a Alcibiade, que ele já é encantado. A gente fala que já é encantado aqueles que já se foram. E aí eu fiquei conversando e nessa época eu já gostava de desenhar e de pintar. Andava sempre com o caderno na mão, era como se fosse minha segunda pele. Hoje a segunda pele da gente é o celular. E aí eu conversando com ele e ele percebia que eu estava o tempo todo desenhando e anotando o que ele falava no caderno. E aí eu lembro que a minha parente falou que a avó dela desenhou no chão. Foi o que ele pediu para mim fazer. Ele disse esquece esse caderno, deixa aí do lado que eu vou desenhar aqui no chão para falar sobre o universo, sobre a cosmologia. E para falar sobre isso tem que estar atento. E aí eu perguntei para ele por que tantos animais? Aí ele falava que os animais existiam e estavam em todo lugar. Aonde os seus olhos conseguiram enxergar você vai ver animais e você vai desenhar. E aí eu não entendia na hora o que ele queria dizer. Era meio filosofia indígena, né? Depois eu percebi que um cesto indígena tinha um traço grafismo de um animal. Uma madeira desenhava o traço de um animal. As pinturas corporais tinham traços de animais. Então os meus olhos não paravam de enxergar animais. E aí ele falou você consegue ver também lá no céu. Então cada ponto de estrela você vai conseguir desenhar um animal. E a partir daí eu comecei a perceber, a me reconhecer a importância que eu tinha dentro da minha própria cultura e que eu estava querendo esquecer com a vida totalmente urbana. E aí nesse processo de adolescência para a fase adulta eu já sabia o que eu queria. Eu queria arte para a minha vida. Eu ia ser feliz se eu passasse no vestibular para artes plásticas na época. Então eu fiz o vestibular na Universidade Federal do Piauí que foi onde a gente mora hoje. E aí no meu processo de inscrição quando eu tinha sido aprovada inscrição para me escrever para entrar no curso a matrícula na verdade. A pessoa que estava fazendo a matrícula ela olhou a minha identidade e ela perguntou você é indígena? Sim, sou. E índio passa no vestibular? Aí eu reparei olhei isso em poucos segundos e perguntei você consegue me enxergar? E aí ela na minha frente ficou parada e ah, então assim é aqui. E aí eu segui. No processo de formatura eu tive que escrever uma carta punho para o reitor liberar eu usar o meu cocá. e aí fui liberada para eu usar o cocá. Fui ser professora artista e etc. Para poder conseguir me manter na cidade na vida urbana. Só que eu comecei a trabalhar também com produção e escrever projetos culturais em artes visuais. Esses projetos eles ganhavam força mas eles tinham um processo em que cristalizavam eles paravam. eu escrevia muito baseada na arte e educação voltada ao não indígena trazia referências do não indígena que era esse o currículo que eu tinha aprendido na universidade. E eu percebi que tinha algo estranho nos meus projetos. Eu sou indígena eu me autoafirmo como indígena eu vivencio indígena então agora eu vou resgatar tudo isso. Esses processos de ida e vinda para a aldeia conversando com mulheres pagés com homens pagés com as crianças eu comecei a escrever os projetos dentro da aldeia e saindo de lá com os projetos prontos lá era a minha verdadeira inspiração. Eu lembro que um dia eu levei um plástico preto um linóleo quadrado coloquei no chão ia chamar as crianças para contar história e a gente riscar e aí eu percebi que o círculo era o que o pagete é me ensinado porque o círculo é infinito é como se a ió que é a grande flecha circulasse e desse voltas na nossa memória passada para a gente viver o hoje o hoje que a gente também chama de presente e aí essa criança sentou e aí eu recortei em círculo esse plástico e aí ela olhou imediatamente assim para o chão e chamou Zahupiruno né significa Zahupiruno significa lua negra ela viu uma lua no círculo preto de plástico e a partir dali essa criança de três anos me ativou um projeto para mediar espaços de cultura essa lua a gente divide em quatro partes para falar sobre os quatro elementos de poder que já foi falado aqui antes né que é a terra a água o ar e o fogo e a partir desses quatro elementos a gente consegue trabalhar a mente e usar a criatividade para transformar espaços em lugares de criação e de mediação então foi aí que eu comecei a escrever projetos culturais para não deixar morrer a minha própria cultura da minha própria etnia e ativar os espaços que não eram de indígenas e aí foi assim que a gente conseguiu aproximar a cultura indígena da cultura não indígena né como que eu podia ser tão ingrata a cultura não indígena se foi ela que me ajudou a me formar no meu processo de construção sobre arte sobre educação e como que eu poderia ser tão ingrata aos pajés as mães as crianças em que me ajudaram a resgatar tudo isso transformando nesse processo então hoje a gente realiza né de forma muito holística várias atividades voltadas à cultura indígena junto com a não indígena e aí eu queria agora mostrar um pequeno vídeo que está na aldeia a gente fez uma brincadeira cama de gato que nasceu dentro da aldeia e que essa brincadeira se transformou numa performance artística né que é a grande rede a aldeia Marajá no Maranhão quem está filmando é uma criança boa tarde a gente está aqui agora na aldeia Marajá a gente vai fazer a aula a gente vai contar a história e nós muitos agora a gente vai falar para a visão para as crianças a gente vai falar o resto e aí a gente vai falar a gente vai falar o resto é o resto estamos a gente vai falar para as crianças O canal é o Bicho do Mar. O canal é o Bicho do Mar. O canal é o Bicho do Mar. O Tama do Mar pegou a língua, esticou a canto e deu para a cobra segurar. A cobra, então, disse, eu vou já me rebalar. E ela resolveu esticar a língua do... Tama do Mar. Tama do Mar. E deu para o Lobo Guará. O Lobo Guará segurou a língua do Tama do Mar. Levou lá para o lado de lá. Tama do Mar. Tama do Mar. Tama do Mar. Segurou bem forte e esticou a língua do... Tama do Mar. Tama do Mar. Lê, lê. Lê, lê. Tato bola segurar. Tato bola segurou. Tão forte, tão forte. Que ela se enrolou, ela se enrolou. E foi trazendo a língua do... Manoar. Para um novo amigo segurar. Este novo amigo, era a filhote da loba do araca. E aí, esse amigo, filhote da roupa barata, resolveu então experimentar um nado no rio. Todo mundo sabe nadar? Sim. Então, todo mundo do lado do rio mergulhou dentro do rio e achou um peixe. E aí, resolveu se furar e depois de tanto passar e nadar, o peixe resolveu partilhar para o animal mais forte da floresta. E deu todo esse vento, todo mundo viu só rodar, ó, todo mundo rodando. E esse animal, que era tão forte e poderoso, deu para a onça o que? A onça pintada, segurou, segurou, e aí ela resolveu então entrar na língua do... Mãe do ar. E então, tomando uma mão, e puxando todo mundo para perto dele. Conseguiu, tô lá, hein, tô lá, vamos lá? Todo mundo se aproximando. E tá tudo já não, e tá tudo já não, e tá tudo já não. Agora a roda tem que rodar. Deixa a corda, deixa a corda. 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 É isso aí. E aí a gente estava falando em português Que a gente ia mandar imediatamente Para um outro lugar E não dava tempo Colocar a legenda Então Essa mistura que a gente faz Essa imersão na aldeia Para tirar de lá da aldeia Sem afetar o que tem lá Mas reverberar E aproximar como um manifesto político Um manifesto presente Juntar essas culturas Do indígena e do não indígena Porque a resistência indígena Ela é poética, simbólica E a gente ao mesmo tempo Em que mexe com a simbologia A gente mexe com o corpo e a espiritualidade Ikatu, grata Muito obrigada Lindo demais ver esse vídeo Concretude de como a arte vai enredando as pessoas Juntando Então agora a gente vai ouvir um pouquinho Denilson Banilwa Também tem um vídeo para mostrar, não é? Boa noite Primeiro é uma alegria Estar aqui compartilhando Esse presente Esse tempo Com vocês Parabéns pelo trabalho de vocês Maravilhoso Obrigado Obrigado também A todo mundo que está aqui Que depois Desse tempo De vir Compartilhar E partilhar também Todo mundo aqui Todo mundo que está assistindo a gente Que é o poder da comunicação E dos meios tecnológicos Que fazem esse momento presente agora Ser um momento de memória Em vários outros lugares Então eu sou o Denilson Sou o Banilwa De Mariuá No Rio Negro No Amazonas Onde eu nasci Vivi Minha família toda ainda está lá Eu sou o único da minha família Que estou fora No estrangeiro E eu tenho essa caminhada agora De que me colocaram como Um nome de artista Mas eu venho de uma realidade Desde muito novo De movimento indígena Então a minha experiência Enquanto ser vivo Desse planeta É de movimento indígena Então Desde cedo Eu estou na luta Junto com meus parentes Da Amazônia E de certa forma Eu entendi Esse mundo político Das negociações E dos lobbies E dos Acordos E das Concessões Que são preciso Fazer Para se conseguir Algumas coisas Em prol Da nossa própria existência Enquanto povo indígena E também entendi Que certas lutas Do movimento indígena Não conseguem alcançar Lugares simbólicos Lugares sentimentais Lugares emotivos Nas pessoas Só Nesse sentido Político De movimento Então Uma manifestação O Napaulista O ATL Reuniões De assembleias indígenas Das organizações Alcançam Um lugar Muito importante Para a nossa existência E para a nossa luta Mas As imagens E a poesia E a literatura E o cinema E outras artes Atingem Pessoas Por lugares Diferentes Por sensações Por sensibilidades Por emoções Diferentes Vocês provavelmente Vieram para cá Depois de ter lido A sinopse Do encontro Então já vieram Pré-dispostos A ouvir Alguma coisa Relacionada a isso Quando a gente Entra numa Galeria Ou numa exposição Ou tem Um Confronto Com uma obra de arte Você não está preparado Então ele te atinge De uma maneira Muito real E muito E você é muito De uma fragilidade Que você não está preparado Então De certa forma O meu trabalho Ele é isso Falar as mesmas coisas Que eu já falava No movimento indígena Junto com meus parentes Nas manifestações Nas assembleias E Muito feliz de estar Cadê Justino Que é da minha região Ele sabe muito bem Como é que é a luta No Rio Negro Que é bem forte Contra Várias Entidades De destruição Da humanidade Como mineração Desmatamento Tráficos diversos A gente mora na fronteira Exército Construções De grandes empreendimentos Tipo Belo Monte E E aí eu estou nisso De um artista Jaguar No lugar Da voz Da arte Como ampliação Do movimento Indígena Como o Jaide Diz Eu Eu procuro O caos E a destruição Ao invés da paz E do acordo E eu me coloco Nesse lugar mesmo De um artista Muito Provocativo E muito sarcástico Muito ácido Porque para os Baniwa É preciso ter caos Para se reestruturar É preciso ter destruição Para você conseguir Refazer as coisas Eu não busco A destruição Do mundo Como o mundo é Mas eu busco A destruição De um sistema Colonial Branco Explorador Um sistema Que nos aprisionou E nos privou De nossa própria memória De nossa história De nossa voz De nosso lugar E de nosso espaço O que eu faço No meu trabalho Em primeiro momento É falar Que todos os lugares Do mundo São terra indígena O Itaú cultural É território indígena São Paulo É território indígena Todos os lugares Do mundo São território indígena Por mais Que o concreto Por mais Que o ferro E as estruturas Coloniais Tentem apagar Esse território indígena Ele continua sendo Território indígena Como do concreto Da cidade No mais alto prédio Consegue nascer Uma planta Assim é A gente A gente foi Tentado Tentaram nos apagar Tentaram nos Manter Num passado Mítico Ou exótico Como forma De nos afastar De tudo O que era nosso Mas mesmo assim Estamos aqui Estamos no Itaú cultural Estamos em São Paulo Falando Que nós estamos vivos E que nossa memória Ainda está viva O vídeo que eu vou passar É de uma última obra minha E aí depois eu falo sobre ele Que fala muito sobre o meu processo Meu entendimento De mundo E meu entendimento De que artista que eu sou E de qual o meu papel Enquanto Pessoa que consegue transitar Em vários mundos Em vários universos E tecnologias diferentes E tecnologias diferentes E hoje o meu papel E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Isso tudo mobiliza as pessoas. Então, é uma arte que vai mexendo e trazendo todo mundo para uma transformação. Porque o que eu também vejo na fala de vocês, que eu acho extremamente importante, ainda mais no momento atual, é que não é só uma arte que quer ser vista e entrar num circuito, na cena da arte contemporânea. É claro que é importante ter visibilidade, status, lugar para falar, para mostrar a sua arte em lugares importantes e reconhecidos. Mas eu vejo que o trabalho de vocês, cada um de um jeito, ele quer trazer mais gente para junto e transformar esses lugares. Vocês não estão dizendo que querem chegar lá sozinhos, querem sempre agregar e também não apenas entrar num sistema que já é dado, dos museus, das galerias, da venda, do mercado. Mas tem essa ideia da transformação, de se reinventar, que, ao mesmo tempo, é uma flechada para os não indígenas e é um tecer de redes para que esses novos mundos possam ser criados. como é o papel que eu, pelo que eu entendo de fora, mas como pesquisadora e entusiasta da arte indígena, é o papel que essas produções materiais e magéticas indígenas sempre tiveram, de criar os mundos. Então, agradeço demais, demais a fala de vocês. É uma forma de a gente demonstrar que nós estamos aqui, em contexto urbano, e a gente não deixa de ser o que a gente é por causa de estar na cidade. Eu gostaria até de estar citando, na hora que eu e os meus parentes estávamos saindo do hotel onde a gente está hospedado, e a moça do hotel olhou para a gente, ela desceu do elevador, olhou para nós e falou assim, vocês não são brasileiros. Por isso que é importante um evento desse, que, por mais que pareça que está falando, um monte de gente já está sabendo, sempre tem um que não sabe. Bom, então vou começar a passar para vocês algumas das perguntas. Essa pergunta é para todos, quem quiser responder. Para vocês que cresceram também no contexto urbano, qual palavra tem para aqueles parentes que nasceram e foram criados fora e longe da sua cultura originária? Tem uma outra pergunta que é, qual foi o momento ou a história que você viveu que mais te influenciou? A maior prova, que eu fui criada no contexto urbano e estou aqui vivendo da cultura que minha avó não deixou morrer, porque o nosso respeito pelos antepassados e o nosso respeito pelos idosos é isso, não deixar morrer a cultura. Então, um idoso para nós é muito precioso. E até o último momento de vida da minha avó, a gente cuidou dela todo momento, estava todo mundo do lado dela. Então, para nós é indiferente estar dentro ou fora da aldeia, porque a gente sempre procura não deixar morrer a nossa cultura, estando fora ou dentro da cidade. Porque um não indígena, se usar o nosso cocarno, vai ser indígena. E nós, estando fora da aldeia ou dentro, não vamos também deixar de ser indígena. É a cultura. Se eu pudesse falar alguma coisa para os parentes indígenas que nasceram na cidade e que não têm essa memória, não se sinta culpado. Não se sinta culpado, porque se você está nessa situação que você está hoje, não é a sua culpa. E também não é que você perdeu a sua cultura, ninguém perde a sua cultura. Você foi privado do direito à sua memória por um lugar de colonização e de violências diversas que você talvez nem faça ideia te colocaram nesse lugar que você está hoje, de ter nascido na cidade, de não ter direito à sua memória enquanto ser indígena, de não ter direito à memória da sua família e do seu povo. Então, não se sinta culpado. Antes disso, se sinta privilegiado de poder agora começar a reescrever sua história, inclusive junto com o seu povo, inclusive junto com a sua família. É difícil, não é fácil. Mas esse foi o projeto do Brasil. Tornar os índios brasileiros e não índios. Falando sobre a pergunta, o que mais impactou, tem três pessoas que me ajudaram nesse impacto, três indígenas. Uma se chama Ludima Guajajara, que ela disse assim para mim, repare seu tempo e viva o agora. Não perca sua memória, traga para o agora. Uma outra frase foi o Daniel Muduruku, que ele olhou para mim e falou, parente, sai da Oca. A Oca que eu tinha que sair era a Oca Urbana e voltar para a minha Oca da minha memória. E a outra mais impactante foi Ailton Krenak, que eu perguntei para ele, Ailton, o que é o índio hoje? E ele respondeu, o índio hoje é cidadão do mundo. E hoje nós, indígenas, estamos lutando aqui no Brasil e estamos lutando lá fora. A situação não está fácil, a gente está vivendo um momento de desgoverno, mas a gente está sendo ouvido. A gente sempre teve voz para falar, mas nunca quiseram nos escutar. Então a gente está lá fora, entoando o nosso canto, entoando os maracás e buscando apoio. E aqui a gente quer também estender as mãos, aproximar cada vez mais o indígena do não indígena. Eu vou juntar aqui também mais duas perguntas. Uma que é para todos, que é o que vocês pensam sobre o termo arte indígena. E quais são as potências e os riscos do uso desse termo atualmente? E aí tem mais uma que é dirigida ao Denilson, que é se você poderia desenvolver mais o que é essa ideia ou autodefinição de artista jaguar. E se você poderia também falar sobre a sua experiência de fazer uma curadoria e organizar uma exposição de arte indígena, que é a exposição que está em cartaz lá no Centro Cultural da UF, Reantropofagias, que o Denilson é curador. Eu vou responder a pergunta que foi feita, direcionada a mim, então. Fazer a exposição Reantropofagia, em primeiro lugar, foi um desafio, porque a proposição da exposição era um grande manifesto e um grande afronte a tudo o que foi considerado arte brasileira. Então, acho que eu fui muito louco, ousado, afrontoso e debochado, não sei, de falar que o que existe de arte brasileira não é arte brasileira, se não tem indígenas fazendo parte disso, e que o que existe de arte brasileira inspirada em arte indígena não é real, é simulacro. Então, a proposta foi bem ousada mesmo de mostrar um panorama de arte contemporânea, construída por pessoas indígenas de diversos lugares do Brasil. A exposição tem 15 artistas, tem o Jaider, tem o Iban, a Catu foi lá cantar, a Brisa, que está ali, foi lá cantar, tem o Gustavo, e outros artistas, cada um com um tipo de linguagem poética, suportes. Então, é um panorama mesmo do que é a arte contemporânea brasileira. Eu não digo arte indígena, não, é arte contemporânea brasileira. Assim como não me considero um artista indígena, eu sou um artista. Ser indígena foi um acidente temporal. Eu poderia ter nascido chinês, negro, branco, por um privilégio que o universo me deu, nós se baniuas. E de jaguar é muito complexo para falar aqui. Podemos conversar depois sobre... Mas, se quiserem, eu vou dar uma de Daniel Munduruku. Vejam no meu canal no YouTube, tem duas performances minhas como artista jaguar. Então, tem uma Bienal que eu... Teve uma Bienal que teve indígenas, e aí o Ailton, inclusive, falou, que legal que agora estou na Bienal, e daqui pra frente vai ter mais indígenas nas Bienais. Não, não teve. E aí, sem ser convidado, eu fui lá e fiz parte da Bienal. E esse vídeo está no YouTube. Então, depois a gente pode conversar sobre o que é ser artista jaguar, na modernidade. O jaguar caçou no Carrefour. Mas está lá o vídeo. É esse jaguar aí que circula mundos. Isso é como vocês fazem também. Eu tenho mais uma pergunta, que é... Existe uma apropriação cultural, ou mesmo uma ideia de admiração bonitinha aos índios? Isso vem dos mesmos que comem o bife contaminado, mas continuam olhando de forma muito deturpada ou exótica. O que vocês acham? Queriam falar sobre isso, sobre esse exótico, estereotipado? São as visões que percorrem sobre o universo indígena. A gente ainda alimenta o indígena na visão do europeu, aquele indígena que é forte, guerreiro ou guerreira. O símbolo, muitas vezes, de erotismo. E essas visões se estendem desde a infância até a adulta. Quando a gente escuta, ainda na escola, fazer o famoso cocá de papel, a gente ainda escuta música de não indígenas falando de forma muito romantizada sobre o indígena. Quando a gente só tem uma literatura de pessoas que não são indígenas, que escrevem a iracema, o peri. E, a partir desses olhares, é o que a gente está tentando fazer. A arte é uma resistência. E essa resistência expressa visões de mundo. A gente está dando a oportunidade das pessoas começarem a perceber que eu posso ser indígena, mesmo usando uma bota, mesmo usando uma camisa sintética. Isso não vai deixar de eu ser indígena, porque o que sai daqui é o que é verdadeiro. É o que consigo mediar sobre a minha memória passada, vivendo o meu presente. E tudo isso se torna também um manifesto de ser indígena. A primeira pergunta que você fez, você diz, quais são os riscos? Resistir é um risco. Você, em contra ao poder, é um risco. Mas eu estou muito afim de enfrentar esse risco, e eu vou fazer igual os nossos ancestrais. Eu vou colar o cocá na minha cabeça, eu vou colar estampas na minha roupa, eu vou fazer o que for preciso para sair e multiplicar o que é a verdadeira cultura. Porque a cultura é isso, é a gente unir essas relações. E acabar com esses estigmas sociais, ou pelo menos minimizar. Que o índio não deixe de ser índio, porque ele usa um celular. Hoje eu estava no museu, e aí veio uma criança, eu estava de costas a eles, olhou para mim. Ah, eu achei que era uma mulher, mas é uma indígena. Aí eu me baixei e perguntei para ela, você acha parecida com indígena? Acho. Acho. Eu achei você muito parecida com indígena. Eu também sou mulher. Aí ela correu. Depois, em menos de um minuto, ela voltou. É verdade. Indígena também é mulher. E aí ela me deu um tchau, assim, e a gente conseguiu se conectar à energia, né? Olha só, uma pequena situação, um pequeno tempo ali, a gente conseguiu se conectar, se aproximar, né? São enfrentamentos, todo dia é um enfrentamento. Mas vamos erguer o coca, que a gente está aqui resistindo 509 anos para isso. Eu gostaria de responder com outra pergunta. Vamos supor, se os portugueses daquela época estivessem aqui hoje, com que roupa eles estariam aqui hoje? Com a mesma daquela época? Ou seja, evolução, né, gente? Os indígenas também se evoluíram. Então, aquele estereótipo de Dom Pedro, com aquela fivela gigante, aquele chapéu com pena, hoje não tem mais. Indígena nu, só vivendo de pesca, também não tem mais. Uma que acabaram com a caça, né? Invadiram, acabaram com a caça. Você não tem caça. Se o indígena não for na cidade, vender seus artesanatos e levar comida para a aldeia, passa fome, né? Acabaram com os rios, igual a avó falava, o atu coen. O atu é o rio, o coen morreu, entendeu? A evolução do branco quer detonar, acabar com tudo para poder falar que está na evolução de tudo. Ou seja, eu não quero nunca evoluir desse jeito. Então, eu prefiro continuar sem evolução. Agora, porque eu tenho um celular que é o meu modo de comunicação, se eu deixar de usar, eu vou deixar de ter trabalho, né? Porque é através do meu celular que a turma me contrata. Então, ou seja, é um meio de comunicação que eu uso, mas eu não deixo isso tudo me enquadrar. Senão, eu hoje, com 45 anos de idade, não estaria aqui conversando com vocês, passando um pouquinho da cultura que eu aprendi com a minha avó. Entenderam? Então, por isso que eu falo, Dom Pedro, não estaria aqui com aquela roupa hoje. Então, nós também evoluímos, né? Isso aí. Então, só tem uma aqui que não é uma pergunta, é um comentário, falando que precisa ser lido o livro de José Lutzenberg, O Fim do Futuro, que é muito atual, acho que foi uma lembrança a partir das falas aqui. E tem uma pergunta para o Denilson, que é, Sabemos que o Brasil tem uma dívida histórica em vários segmentos dos povos indígenas. De que forma o povo brasileiro, qual forma o povo brasileiro deve encontrar para não ser morto pelo veneno que chega na mesa? Ou morrer pela boca? Essa pergunta me fez lembrar daquele seu trabalho sobre o mercúrio nos rios, se você quiser. Falar disso. Eu tenho um vídeo também no meu canal, que é para falar sobre o mercúrio, e aí tem uma fala do Bostonaro, que ele fala que ele tem orgulho de ser garimpeiro, e que garimpar é um vício. É como pescar, você vai no rio e você pesca um ouro, um diamante, né? E aí tem essa fala, e aí tem o áudio e tem eu tentando comer, sabe essas iscas que são peixes, só que com anzóis? E aí eu tento comer isso, tentando ouvir ele, falando que garimpar é igual pescar. Pegar um peixe. Como não morrer? O Ailton Krenak vai lançar um livro, que vem de uma fala dele, que chama Maneiras de adiar o fim do mundo. Acho que talvez a resposta, ou índices para a resposta de como não morrer, estaria nessa fala do Ailton Krenak. Eu não tenho essa resposta. Eu estou tentando não morrer também. Eu estou tentando não deixar meus filhos morrerem, meus pais morrerem, meus avós morrerem, por consequência de não deixar vocês morrerem também. Porque eu também dependo, né, de vocês. Por mais que às vezes eu brigue com brancos e fale alto ou fale rispidamente, a gente só adverte quem a gente gosta, né? Porque senão a gente ignora. Então, eu não tenho a resposta de como não morrer pela boca. Por isso que eu estou chamando vocês para a gente pensar juntos isso. Porque acho que é uma questão coletiva, mundial, inclusive, de se pensar maneiras de adiar o fim do mundo. E esse adiar o fim do mundo não é o mundo, o planeta. Somos nós. Somos nós, pessoas. Que o planeta se regenera 20 anos depois que o ser humano morrer. Que o concreto sem pessoas, depois de 20, 30 anos, ele se desfaz e a natureza toma conta. É isso. Obrigada, Denilson. Acho que você deu um palpite aqui para um bom entendimento do que a gente está fazendo aqui. A gente não sabe se essas coisas vão salvar a gente, mas fazer arte, falar de arte e aprender com todas as variedades da arte são formas de criar mundos e criar caminhos de possibilidade. Acho que é isso que a gente está também tentando fazer aqui juntos. Provocar essas mudanças, esses balanços aí no mundo. Então, se algum de vocês quiser dizer mais alguma coisa para encerrar, se não sei o que a Leanne quer. Eu só tenho a agradecer. Esse momento é muito significativo para todos nós. A gente está aqui ativando nossa voz. Estamos sendo vozes para os nossos parentes que estão lá na aldeia, aos nossos parentes que estão aqui no urbano, aos nossos encantados que já se foram. Então, pedindo agora para os encantados autorizarem, eu entoar uma música Guajajara. E essa música vai falar sobre o macaco. O macaco é símbolo de vitalidade na cultura indígena Guajajara, em que ele é capaz de pular de galho em galho, mas ele também é capaz de abraçar uma grande árvore, que são os seres que estão de pé. E a gente sabe que o mundo respira porque elas existem, porque a natureza existe. E a gente faz parte dela. Então, vamos reparar o que a gente faz hoje. E aí, vou entoar a música do macaco. E agora, vamos falar sobre o macaco. E aí, vou já acolher a música. E aí, vai começar a música. A gente vai pegar o nosso amarelo. E aqui, vamos lá! E aí, 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 vamos lá! Aikó Isaneru Aikó Isaneru Aikó Isaneru Aikó Isaneru Obrigada, gente. Acho que encerramos um dia bem proveitoso, lindo, de muitos círculos. E eu só posso dizer que eu admiro esses trabalhos e convido quem não conhece ainda tanto a seguir, assinar todos os canais de YouTube, Instagram e Facebook de todos esses artistas incríveis para a gente continuar aprendendo com eles depois de sair daqui e essa transformação poder seguir. Obrigada demais, linda música. Obrigado.